Os peixes mais raros e únicos do mundo. Seja bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Conheça agora os 10 peixes mais raros e únicos do mundo. Peixe-gota. Este peixe único é conhecido por sua expressão triste e corpo mole e gelatinoso, que lhe permite flutuar acima do leito do mar sem expandir muita energia. A sua carne tem uma densidade ligeiramente menor que a água, permitindo que se mova facilmente através das profundezas do oceano, onde a pressão é extremamente alta. Selacanto. Uma criatura pré-histórica, o selacanto, tem lóbulos em suas barbatanas peitorais que se assemelham a pernas, sugerindo que esta espécie pode ser um dos primeiros peixes a desenvolver a capacidade de andar. Este peixe estava pensado estar extinto até que foi redescoberto em 1938 perto da África do Sul. Peixe-serra. O peixe-serra é um elasmobrânquio, semelhante aos tubarões e às raias, reconhecido pelo seu rostro, nariz, alongado e dentado. Este rostro é utilizado tanto como uma arma, quanto como uma ferramenta para procurar presas na areia do fundo do oceano. Devido à pesca e perda de habitat, muitas espécies de peixe-serra estão criticamente ameaçadas. Arapaima. Nativo da Bacia Amazônica. O arapaima é um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo crescer até 3 metros e pesar até 200 quilos. É uma espécie que respira ar e pode sufocar se ficar submersa por mais de 15 minutos. Peixe-víbora. Este peixe, que habita as profundezas dos oceanos, usa a bioluminescência para atrair suas presas com uma luz pendurada em frente à sua boca. Seus dentes longos e afiados garantem que qualquer presa capturada não escape facilmente. Tetraudon enembo. O Tetraudon enembo, conhecido como peixe-balão de água doce gigante, é uma espécie distinta nativa da Bacia do Rio Congo. Este peixe, que pode atingir até 66 centímetros de comprimento, é conhecido pela sua capacidade de inflar o corpo como mecanismo de defesa, assumindo uma forma esférica para dissuadir predadores. Popular entre os entusiastas de aquários, O Tetraudon MBU tem uma dieta variada e exige cuidados específicos quando mantido em cativeiro, devido ao seu tamanho e requisitos alimentares. Dragão marinho folhado. Estes peixes são nativos das águas australianas e utilizam sua aparência de folha para se camuflar entre as algas e surpreender suas presas. Eles são nadadores fracos e preferem depender de sua camuflagem para proteção e caça. Peixe anjo real. Este peixe tropical, encontrado em recifes de coral, é conhecido por sua beleza e cores vivas. Eles têm um comportamento territorialista e são conhecidos por cultivar um pedaço de recife, removendo esponjas e algas indesejadas que podem prejudicar os corais. Peixe cofre. É conhecido pela sua peculiar forma cúbica e bela coloração, geralmente mesclando tons de amarelo e azul com detalhes em preto. Este peixe exótico é encontrado nos recifes de corais dos oceanos Pacífico e Índico e tem uma dieta baseada em algas e pequenos invertebrados. Paracanturus hepatos, frequentemente associado à personagem Dory do filme Procurando Nemo, destaca-se pela sua impressionante coloração azul e uma distintiva mancha amarela na cauda. Nativo dos oceanos Índico e Pacífico, este peixe cirurgião patela habita recifes de corais e se alimenta principalmente de algas. Antes de ir embora, convidamos você para conferir os links que deixamos na descrição. Gostou desse vídeo? Se gostou então, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos vídeos e comente com qual desses peixes ficou mais surpreso. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.